A gente ama receber os recadinhos, as mensagens, os beijos, né? Comenta com a gente que já já tem participação ao vivo aqui no programa da tarde. Porque agora, Marisa, vamos comentar um pouco sobre o documentário do Belo, né? Que vem sendo produzido. Muito tem sido falado sobre o documentário do Belo. Expectativa mil. Polêmicas também, né? Já que já tem gente se recusando a participar aí do documentário do Belo. E assim, é um documentário que promete, né? Vem quatro episódios e vai trazer toda a trajetória do artista. Desde o auge da fama ali no Grupo Soueto até a carreira solo, né? Exatamente, viu, Su? E vai abordar, na verdade, sem apaziguar também a parte ruim da vida do cantor. Muitos fãs também têm se preocupado com esse documentário por conta da expectativa de não manchar a imagem do cantor. Mas esse documentário, na verdade, vai trazer um resgate de quem é o verdadeiro Belo. Incluindo não só a história de vida, como 30 anos de Soueto também. Ele que vai ter no documentário abordado aí o impacto da banda no cenário do pagode, ainda nos anos 90. Vai abordar também, inclusive, as prisões e as polêmicas. Como você está vendo aí na foto, dois relacionamentos bem polêmicos do Belo. Foi Viviane Araújo e Graciane Barbosa. A Graciane e o Belo. Acredito que foram até os relacionamentos mais duradouros do cantor desde a época aí do Grupo Soueto, quando ele iniciou no mundo artístico, né? Que foi com a Viviane Araújo. Logo na sequência, teve todo aquele episódio de que ele foi preso, né? Que não vai ser abordado no documentário. Porque o documentário traz justamente, celebra, na verdade, o aniversário de 30 anos do grupo. É como se fosse algo, traz algo positivo. Então, como a Marisa trouxe, não vai tocar nesse assunto. Porém, a gente traz esses dois relacionamentos. A Viviane, no auge ali da fama, no comecinho. E a Graciane, que já pegou essa outra parte, já ali juntando com a carreira solo. É, basicamente, amiga. E vai abordar, de certo modo, essas prisões e essas polêmicas. Mas, assim, quando você vai fazer um documentário, como muitas pessoas viram e assistiram o documentário da Luísa Sonza, é hora da pessoa contar a história dela, da versão dela. Então, vai mostrar um pouquinho disso, mas vai mostrar daquele jeito. Até pra não queimar, de fato, ali, a imagem do cantor. Além disso, também, vai falar sobre amigos, sobre família. A Graciane Barbosa já disse que vai sim participar do documentário. Vai poder falar, principalmente, como foi essa fase de finalização de crise do relacionamento, do casamento dela com o Belo. Mas, a Viviane Araújo, apesar de ter se relacionado com ele entre 98 e 2007, já disse que não vai participar, viu, mana? Não vai nisso. Eita, meu Deus, não vai participar, né? E essa foi uma polêmica que gerou na internet, inclusive, muitos sites noticiando. Não é de hoje que a Viviane foi convidada pra participar desse documentário, mas já deu um não, disse que não vai participar. Só que, mesmo assim, o documentário não vai deixar de citar o namoro que ele teve com a Viviane, que durou ali de 98 até 2007. Muito tempo de relacionamento, né, Marisa? Exato, viu, gente? Apesar dela não falar, até não só por opção dela, mas muitos dizem que também por opção do atual marido dela, o Guilherme Militão, ela vai ser citada. Vão, sim, abordar toda a história dela, o início do relacionamento. Quem sabe aí, de fato, vai ser revelado se com a Graciane foi traição, se ele ainda estava namorando com a Viviane, quando ele começou a se relacionar amorosamente com a Graciane Barbosa. Então, muitas dúvidas prometem ser esclarecidas, mas nós não teremos uma das fontes principais. Viviane Araújo tinha sido apontada pelo próprio Belo nas primeiras entrevistas como uma das participantes que estaria, com certeza, no documentário, até porque fez parte da vida dele, uma parte muito significativa, mas não vai participar. Não se sabe ainda se é por opção do marido ou dela, mas, sinceramente, amiga, eu acho que eu também não participaria em outro relacionamento já casada. Eu acho que é uma grande chance de você queimar o seu filme em prol de uma pessoa que, na verdade, não fez tanto bem para a Viviane. Com certeza. Eu acho que ela está certíssima, super sensata em ter recusado o convite. Ela vive um outro momento na vida dela. Então, por que voltar e tocar num assunto que tem um trauma? Dá para perceber que, quando a Viviane fala sobre o Belo, quando ela é abordada sobre esse assunto, ainda é algo que incomoda ali a Viviane, não é algo que ela se sente muito à vontade de estar falando. Então, por que reviver tudo isso, trazer à tona de volta todo esse sofrimento? Achei muito sensato, pelo lado dela, de não topar participar, mas, como fez parte da Vila do Cantor, vai ser citada também no documentário. O documentário traz ainda depoimentos de pessoas que participaram da Vila do Belo, outras pessoas famosas, pessoas que também não são famosas, vão compartilhar com depoimentos, histórias e as perspectivas que tiveram sobre o cantor. Vai ser bom demais.